Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado e como é a primeira vez que nos encontramos aqui no Parlamento, desejo naturalmente votos de um excelente trabalho. Sr. Ministro, lamento dizer-lhe que, e tenho que começar por fazer, até porque ficou evidente na sua apresentação, que este Governo desvalorizou o ensino superior, a ciência e a tecnologia porque despromoveu estas áreas, retirou-lhe o estatuto de Ministério e estas são áreas muito importantes porque representam qualificação, coesão, desenvolvimento económico e, portanto, parece-nos uma má opção política e não favorece os jovens. Isto nota-se também na visibilidade política que o Sr. Ministro tem dado à educação, em detrimento do ensino superior e da ciência e também aqui, nesta audição, teremos que usar o mesmo tempo para escrutinar a ação governativa destas três grandes áreas. Terei dificuldade eu e terá dificuldade naturalmente também o Sr. Ministro por uma questão de tempo. Vamos começar pela educação. Na educação preocupa-nos a organização tardia do ano letivo, preocupa-nos a nós, às escolas, aos senhores diretores e às famílias. O despacho da organização do ano letivo foi finalmente enviado às escolas, seguiu as regras de funcionamento estabelecidas pelo Governo do Partido Socialista, mas as escolas, ao dia de hoje, não sabem qual é o calendário escolar definitivo, qual é o calendário de exames e provas de afrição e quais serão, qual é o novo plano de recuperação de aprendizagens, mas sobretudo quais os recursos que serão disponibilizados para o apoio aos alunos, quais os resultados da colocação dos professores, naturalmente fruto do concurso promovido pelo anterior Governo, que abriu muitas vagas em lugares de quadro, foi o maior dos últimos anos para combater a precariedade na profissão docente. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Ministro, e aproveito para lhe sugerir que pudéssemos fazer este modelo Pergunta-Resposta, como é que os diretores das escolas lhe vão dar informação sobre os horários zero, como solicitou na última reunião, penso que até à próxima segunda-feira, se não têm as turmas autorizadas, não têm o número de alunos matriculados, considerando os problemas nas plataformas e o adiamento sucessivo dos prazos, e nem sabem quais os professores colocados nas suas escolas.